Um excelente dia, com toda certeza. Eu acho nós começando o dia inspirado, ciente de que está tentando fazer a coisa certa. Esse é um grande estímulo para todos nós. Antes de entrar, Pedro, me desculpa aqui, estou muito feliz com o cachado velho aqui. O meu velho também disse que foi em 95, mas que realmente, não só por ocasião de ser nosso pai, mas todos nós trazemos algo deles. E eu fiquei muito feliz em você me autorizar a usar o cachado do teu pai aqui. Antes de entrar no assunto propriamente dito, fui procurado pela CBF com a informação de que a Argentina não iria mais sediar a Copa América. E se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta foi, a princípio, sim. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto os meus ministros. Não consultei o do turismo, porque nesse momento, como não vai ter torcida, não era necessário consultar o nosso empresário Gilson. Então, eu conversei com os ministros que poderiam estar envolvidos nesse evento. E foi unânime. Deixou bem claro, foi unânime. Todos eram sinal positivo. No tocante à saúde, que muitos começaram a questionar, eu respondi o seguinte, ou melhor, respondo agora o seguinte. No Brasil, está em curso a Libertador das Américas? Hein, Mourão? Sim, né, Mourão? O teu Flamengo está classificado, o meu Palmeiras foi classificado também. E acabou a primeira fase. times da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, sem problema nenhum. Obedecendo um protocolo, obviamente. Não tem torcida. E os exames protocolares. Também começam agora as Libertadores das Américas. No próximo, a sexta-feira, temos Equador e Brasil. Ou melhor, Brasil e Equador. Alguém reclamou? Algum jornalista teve pitir por causa disso? Não. Quando eu dei o sinal verde, então, ouvindo meus ministros, houve uma, quase que uma hecatombe no meio jornalístico. Que eu estaria importando uma nova cepa, etc, 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 etc. Bem, será de que porque a Copa América, a transmissão, não é da Globo, é da FBT? Será que é por causa disso? Parece que é. Então, deixo bem claro aqui. No que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Desde o começo, eu estou dizendo, por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver. Se é para todo mundo ficar em casa, vamos determinar que o homem do campo fique em casa também. Quero ver do que a cidade vai sobreviver. Considero da parte do governo federal, como já tratei com o ministro-chefe da Casa Civil, general Ramos, assunto encerrado. Todos os meus ministros são favoráveis à Copa América do Brasil, com os mesmos protocolos das eliminatórias e da Libertadores. Caso encerrado. O novo assunto aqui, mais uma vez, a Caixa Econômica Federal, o banco de todos nós, a Caixa que nos orgulha com a administração do Pedro Guimarães. uma Caixa que agora ocupa os espaços, em especial nas mídias sociais, com boas ações, e não aquela Caixa no passado, onde cada diretoria tinha um dono. uma Caixa que, em dois anos, deu mais lucro do que os oito daquele cara que assumiu em 2003. É isso mesmo, Pedro? Está me corrigindo, Pedro. Em um ano de Caixa, deu mais lucro do que os oito daquele primeiro governo, cujo chefe do executivo era a alma mais honesta do mundo. uma Caixa que cada vez mais se volta ao social, como falou agora há pouco, agências voltadas para o agro. Quem diria a Caixa aprofundar nessa questão? E nós precisamos, Pedro, da Caixa no agro, que estamos com o problema de inflação, em especial na alimentação, o arroz subiu de preço, o milho está subindo agora, influencia diretamente no preço do ovo e da galinha. E a Caixa é bem-vinda para ajudar o Brasil a produzir cada vez mais. Não seguiremos o caminho da Argentina, que há poucos dias decretou, proibiu por 30 dias a exportação de carne para baixar o preço para o povo poder se alimentar com a carne mais barata. Essa intromissão no mercado leva a curtíssimo prazo ao desabastecimento. Nós aqui fazemos o contrário, investimos na produção, é o livre mercado. Essa é a maneira de nós buscarmos solução para os nossos problemas. Tenho certeza que, dessa forma, diminueremos o preço da alimentação, que considero que está alto, produzindo mais e não interferindo no mercado. E a Caixa Econômica Federal também participa dessa questão, abrindo agências também por todo o Brasil. A Caixa não fecha agência. A Caixa é o banco de todos nós. Também, a questão de poucas semanas, nós zeramos o imposto de importação de skate. Parte da mídia social bateu em mim. A mídia tradicional, não preciso falar o que aconteceu. Só faltou escrever lá que o povo não come skate. Eu sei disso. Mas o skate, pela primeira vez, está entrando nas Olimpíadas. E é uma maneira de nós fazer com que o esportista brasileiro compre um material um pouco mais barato. E esse tipo de isenção de imposto, eu não tenho que buscar uma fonte alternativa para lá. Como busquei há pouco tempo atrás, quando por dois meses reduzi a zero o pisco-fins do diesel, que não adiantou em nada. Porque muitos governadores aumentaram o ICMS. Foi um trabalho meu, um sacrifício para o governo que não surtiu efeito. Mas fiz a minha parte. E se me permitem, eu sei que o momento aqui é outro. Mas todo mundo aqui tem interesses que passam pela vida dos caminhoneiros, passa pela vida de vocês, tem carro particular. Tem uma emenda constitucional de 2001 que diz que o ICMS, o Imposto Estadual, tem que ter um valor fixo, um valor nominal. E padronizado em todo o Brasil, para o diesel, para o álcool, para a gasolina. Mandamos o projeto para o Congresso. Mas sabemos que o Congresso não é um corpo único. Ali, os mais variados interesses imperam lá dentro. Uns concordam, outros não. Isso é salutar. Mas, pelo que tudo indica, esse nosso projeto de lei complementar, que visa regulamentar uma emenda constitucional de 2001, não vai para frente. Não é culpa do presidente da Câmara, do Senado ou dos parlamentares. É o jogo democrático para tal. Está nos sobrando apenas o caminho da justiça. E, mais ainda, se o Congresso resolver votar o projeto, da minha parte, eu não tenho nada a me opor sobre um valor fixo em todo o Brasil. Que cada Estado diga quanto é o ICMS do diesel, da gasolina e do álcool. E haja uma concorrência, está a lotar entre os Estados. Agora, o que não pode continuar acontecendo, quando nós diminuímos na refinaria o preço do combustível, na bomba, ele não diminui. Quando você aumenta um centavo na refinaria, aumenta dois na bomba. Isso não pode continuar existindo. Uma gasolina acima de R$ 100,00 o litro, em alguns Estados, não tem cabimento isso. O imposto é caríssimo nos combustíveis. E o que eu quero é que cada governador, e eu também, que o governo federal tem imposto lá, este valor seja do conhecimento dos consumidores, dos caminhoneiros, dos motoristas particulares, de todo mundo, que isso impacte na ponta da linha o preço da alimentação também. E queremos que cada um assuma a sua responsabilidade. Não é briga minha com governadores, longe disso. Não quero brigar com ninguém. Sou até paz e amor demais. Ao contrário do que alguns pregam. Temos um governo que em nenhum momento determinou que vocês ficassem em casa, em nenhum momento fechou qualquer estabelecimento comercial, e em nenhum momento destruiu ou acabou com qualquer emprego. E quando isso acontece, uma das consequências, um dos efeitos colaterais, é a inflação. E nós agimos exatamente ao contrário disso. E mais ainda, quando se fala em democracia, eu respeito o artigo 5º da Constituição. Infelizmente, alguns outros não. Não existe nada mais sagrado do que o direito de ir e vir. O direito ao trabalho. O direito em uma igreja é professar a sua fé. E isso, no Brasil, tem muita gente que fala a democracia da boca para fora, mas não respeita. Tive agora, para não polemizar, uma pequena cidade do Rio de Janeiro decretou o toque de recolher a partir das 18 horas. Baseado no quê? Toque de recolher a partir das 18 horas. O que esse prefeito, essa prefeita tem na cabeça? Ela está cheia. Mas, no meu entender, não é de massa encefálica. Isso é um crime que estão fazendo com a nossa democracia no Brasil. E os problemas, quando acontecem, apontam para o governo federal. Nós não tomaremos nenhuma medida que ultrapasse as quatro linhas da Constituição. Mas, pode ter certeza, se porventura tomarmos, todos os 22 ministros, todos os 22 ministros estarão perfeitamente alinhados conosco. que, acima do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, está o poder do nosso povo. E eu ajo dessa maneira. Ir e vir, trabalho e religião, está ali, entre os vários incisos do artigo 5º da nossa Constituição. Indo para o encerramento. Prezado Pedro, Prezado Marcelo Guimarães, são dois gigantes aí, cada um na sua área. Prezados atletas, jovem da Ceilândia, cidade do meu coração, nós também diminuímos bastante o imposto de importação de instrumentos de corda para vocês. O que a gente pode fazer para diminuir o imposto, nós temos feito. E assim é o nosso propósito na reforma tributária. Não podemos admitir, os senhores parlamentares, os senhores também têm responsabilidade e sabem que nós jogamos junto nessa questão. Reforma, sim, mas sem aumento de imposto. Nós não podemos continuar sendo um dos países com a mais alta carga tributária do mundo e com a menor contraprestação de serviço. mas essa casa tem que ser arrumada. Não dá para arrumar com a velocidade que vocês merecem ou aquela velocidade que eu quero. Mas, aos poucos, nós vamos mudando o destino do Brasil. Pedro, parabéns pela Caixa Econômica e extensiva a todos os funcionários da Caixa Econômica Federal. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.